Já imaginou? Você fazendo aulas de balé aí na sua casa, como eu tô aqui, eu tô na minha casa. Aqui é a minha casa, sim, ali fora, ó, meu quintal. Por que eu tô te mostrando isso? Porque às vezes a gente cria a ilusão de que pra fazer balé eu preciso estar num mundo encantado. E não, você é adulta, você pode começar a aprender os seus movimentos, né, a se tornar uma bailarina adulta da vida real, fazendo aulas na sua casa, usando esse momento de conexão de você com você mesma. E melhor, você pode se tornar uma bailarina adulta, segura, graciosa, ao ponto de dançar o seu primeiro solo em menos de três meses, como essas meninas que eu vou mostrar aqui pra você. Eu chamo elas de meninas carinhosamente, mas são mulheres acima dos seus 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade, que fazem aulas em casa, que usam desse momento balé como uma forma de conexão com elas mesmas e sentem muito orgulho da dança que elas conquistam dia a dia. E eu vou explicar exatamente como é que eu trabalho, como é que funciona o meu método, como é que essas meninas conseguiram esses resultados na semana balé para mulheres adultas. Se você quer entender um pouco mais como é que você pode fazer balé aí na sua casa e aprender ao ponto de dançar o seu primeiro solo em menos de três meses, eu te convido a participar. Vai ser do dia 25 de abril ao dia 1º de maio. Pra participar é super simples, vai ser totalmente online, você só precisa de um celular, enfim, alguma coisa pra conectar ali com a internet. e se inscrever, né? Se inscrever, porque ele é 100% online e é gratuito, mas você precisa se inscrever pra eu saber pra onde é que eu devo enviar todas as informações. Então, clica agora mesmo, saiba mais, coloca o seu e-mail e depois corre pro e-mail, porque eu vou enviar todas as informações pra você lá no seu e-mail. Bora participar? Bora lá, tô te esperando.